E num canto qualquer deste Brasil, onde o mar seja verde e o céu de anil, direi levantar o nosso ranchinho. A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer um despacho para arranjar outro amor, amor, amor. Quem se arrasta é capaz, mas eu não sou não senhor, senhor, senhor. Meu coração está por baixo e quer reflorir com as flores. Os olhos foi feitos pra luz, os lábios foi feitos pro beijo. A luz vem inteira aos meus olhos, os beijos ficam no desejo, ai, ai. Pobre de quem leva a vida chorando aventura perdida. Eu vou fazer um despacho, meu coração não é capaz, vai não, isso não. Vou torrar duas asas de andorinha, misturar com um pouco de farinha, Três gotas de azeite, bem mexidinha. Que você há de ver, ai, ai, que bom que vai ser, ai, ai, como tudo se transformará. E num canto qualquer desse Brasil, onde o mar seja verde e o céu de anil, Irei levantar o nosso ranchinho, e você há de ver, ai, 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 que bom que vai ser, Quando lá dentro mais um aparecer. Música E num canto qualquer desse Brasil Onde o mar seja verde e o céu de anil Me irei levantar o nosso ranchinho Se você há de ver, ai, ai, que bom que vai ser Quando lá dentro mais um aparecer Onde o mar seja verde e o céu de anil